Esse prêmio da ABLH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, para o nosso CTA, ele foi justamente um reconhecimento desse trabalho de testagem e, na verdade, um reconhecimento pela implantação da testagem rápida. Nós somos o primeiro CTA do Rio Grande do Sul que oferece testagem rápida para todas as pessoas que querem se testar, podem chegar aqui. O resultado dos exames pode sair em até 30 minutos. Elas não precisam vir aqui com requisição médica, elas vêm, chegam de manhã, entre 8 da manhã e 11, ou chegam de tarde, entre 14 e 16 horas, retiram uma ficha e a gente vai trabalhar com elas, além de oferecer os exames para essas quatro doenças, HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, a gente vai trabalhar com elas o que a gente chama de aconselhamento, quer dizer, conversar um pouquinho sobre as situações que ela tem vivido, como é que ela tem se colocado em risco ou não.